Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 40, Uma Égua. Ficando só, refleti há algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias, contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta casa de engenho novo, reproduzida de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capazes de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Nesse particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa lhe dava um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre, mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso, simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira. E ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isso, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe que se passou outro dia. O penteado e o resto.